Caramba, geladeira com problema. Olha o cálcio que o Gabriel deixou isso aqui. Vandinha, você me ajuda a organizar, né? Agora que você mora aqui, você é minha companheirinha. Olha o jeito que ele deixou os queijos. O que é isso? É um gato? Tem um menino ali. Vamos ver, vem. Vem cá. Vem, 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 que é saraná, Valícia. É pra você, eu acho. Olha isso. É o Cris. Toda dedicada, eu vou dizer. É pra você mesmo. Mas ele não canta muito bem, não, né? Mas é bonitinho, vale a intenção. É o Cris, né? Que todo mundo acha bonito. Ah, Cris. Vamos me interromper, né? Tá meio desafinado. Oi, Cris. A gente ouviu a gritaria, né? Era pra Vandinha, isso? É pra Alícia? É. Ah, é? Que barulho era essa aqui, meu? Tô tentando jogar meu Fortnite aqui. Se eu não sai daí, você vai ver o que, moleque? Gabriel! Meu Deus! Gabriel, para que você vai acertar na gente! Parece um jumento, sei lá o que, aqui em casa, aqui. Que cantoria ruim é essa aqui? Gabriel! Antes já se viu jogar um negócio em mim, você é louca. Ei, e como que você entrou aqui em casa? É? A tela aberta, né? Pai, então simplesmente entra na casa... Pera aí, você tá dando em cima da Vandinha? Tô! Ah, calma aí que eu vou descendo aí agora. Cris, é melhor você ir? Eu acho que é melhor você ir indo, viu, Pat? Tchau, 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 tchau. Gabriel é ciumento, né, gente? Até da Vandinha aqui na nossa filha. Tá virando quase. Alícia, vamos entrar lá, vai. Vamos entrar. Não escuro essa aqui. Não escuro. Agora você conversa com ela, porque o menino foi embora, tá? Eu mandei ele embora, porque você é ciumento. Vai conversar com ela. Ela tava toda meio assim, meio assim, mas ela tava toda felizinha. O bonito da escola veio contar pra ela. Da escola tem momentos dela. Mas são crianças, Bruna, você entende? Não tem idade pra esse tipo de coisa. Eu sei que são crianças, mas é só uma cantada de Natal. Tá quase no Natal, fim de novembro, dezembro. Tem poucos dias, vai. Ele quis fazer uma serenatinha pra ela aqui. Meu Deus do céu, ele não canta bem, não. Como que ele fez pra cantar pra ele ir na RBD? Por isso que ele só cantou a minha frase. Né? Eu achei que era um jumento, sei lá, alguma coisa aqui na frente aqui. Eu achei que era um gato. Pra ficar muito bem nas costas do bicho. Eu achei que era um gato no cio. Eu também não tenho certeza. Tá, tá. Vamos falar com a Alicia. Eu não sei, Bruna. Um monte de menino fica vindo aqui pra casa das meninas. Então você não ensinou. É que ela era menorzinha. Eu nunca mais vou te perdoar. Mas, Alicia, tem que entender que não é idade, entendeu? Essas coisas. Talvez, eu sei, que rolha uma foquinha na escola. Eu não sei nem me convidar pro baile. Você sabe que todas as meninas querem ir com o Cris. É... É... Quer saber? Tchau! Não, eu fui embora. Eu fui embora. Band. Tá vendo? Ela emburrou. Ela emburrou. Tá virando o quê? Tá virando um adolescente, já, criança. Quer saber de menininho, quer saber de baile, quer saber de dança, quer saber de crush. Eu não tenho idade pra essas coisas, não. E eu tenho ciúmes. Ai, Gabriel. Primeiro que o pai dela é o senhor Gomes. Mas nem você. Não sei por que você tá agindo assim. É, mas enquanto tá aqui, a gente tem que cuidar, não é? É. Eu também acho. Elas são muito crianças pra namorar. Mas só uma serenacinha feita com a fina. A intenção não. Né? Se tivesse contado um pouquinho melhor, seria bonito, né? Mas... Gente do céu. E agora? Vamos dar um tempo pra ela, né? Não. Ai, vem me ajudar a cozinhar. Vai, pra gente ganhar mais. Ai, Gabriel. Por que a gente tá assistindo Grinch? Eu não gosto de Grinch. Ele destrói o Natal. Então, mas pra gente impedir que ele destrói o Natal, a gente tem que assistir pra saber o plano, entendeu? Eu sempre acreditei que paixão é cheirar a Natal. Sabe o que você cheira? Eu cheiro. Cheira a panetone importado da Itália, que é o único que eu come. Muito bom. Bruno, Natal cheira árvore de Natal velho guardado. É o que você tá falando. Não. Natal cheira a panetone de prossima. Ô, meu Deus. Eu tenho que ir juntar, tem que beber. Ah, sei lá. É igual, né? Quando que você faz alguma coisa sem mim ou eu sem você? Quando a gente faz cocô. É, o único momento, gente. A gente se separa do dia. É quando a gente faz cocô. Só porque o Gabriel faz questão de trancar a porta. Né? Cala a porta pra esquecer já tá. Hã? Cala o nada sobre isso pra você. Ih? Ah, não. Bem tranquila. Ah. Oi, Bruna. Quer dizer, Mortícia. Bruna, sei lá como você prefere que te chame. Oi. É... O que você tá fazendo aqui? Tá procurando o Gomes e ele saiu? Eu não estou vendo agora que minha filha é nova. Ah, não. Se você vem aqui pra... Peraí, 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 Gabriel. Peraí que eu acho que eu não escutei direito, né? O que? Repete o que você falou, por favor. Olha aqui, minha filha adotiva. Você gostou? Gostar ela, né? Como assim, filha adotiva? Ih, sim, minha nova filha. Como a bondinha saiu, né? Eu arrumei uma outra filha. Mas como que arruma criança assim, do nada? Como que é seu nome? Laura? Laura? Quantos anos você tem, Laura? Ela parece muito gentil pra ficar com a outra, né? Ah, ela tenta adotar, né? Porque ela tentou adotar, se começou a falar. Deve ter roubado essa. É seu conhecimento. De ser uma ótima mãe. Ah, é? É, né? Aham. Enfim, eu quero ver a bondinha e quero mostrar pra ela. Pra ver como ela ia se arrepender. Peraí, peraí. Você adotou outra criança só pra mostrar pra bondinha? Sim. Você colocou no lugar dela? Exatamente. Tadinha. É. Nada. Eu acho que você não deveria fazer isso com a sua filha, sabe? Mostra mesmo que você queira adotar outra criança, que é um ato bonito e ela é muito fofa. Mas, fique com as duas, não passar na cara dela como se estivesse trocando. Isso vai machucar o sentimento dela. Não, gente, eu faço questão de falar com ela pessoalmente e mostrar pra ela que é assim que ela vai se arrepender. Ah, é tipo um plano. Ô meu Deus, quem quer adotar alguém por plano, né? Mas... Ah, a bondinha. Exatamente agora. Essa mulher, pelo jeito, não vai sair daqui até a gente chamar criança. Eu tô até vendo. Vai virar até a polícia, né? Ô meu Deus. Tá. Você tem certeza disso? Eu acho que você vai machucar. Eu não vou embora daqui sem falar com a minha filha. Ô, bondinha! Bandinha! Bandinha! Quer que eu procura ela? Chama ela lá, por favor. Você vai demorar muito tempo que a gente vai sair, sabe? A gente tem uns compromissos. Acho que não tem mais. Acho que os compromissos seus acabaram. Ah, é? Pelo menos até eu ver a bandinha e conversar com ela. Tá bom. Ai, Deus, tá. Zero compromisso. Zero compromisso. Ô meu Deus. É, mas não sei. Você tem um talento, né, moça? Fazer filha bonitinha. As duas são todas bonitinhas. Menos a Barbie, que é bonita, mas é louca. Que genética boa. Bem-se a Deus, né? Não puxando a loucura, tá bom. Oi. Tem um capidinho aqui. O quê? O quê? Será que ela viu que é a mãe? Porque eu tô chamando aqui. Ela não atende, não. Não fala. Não responde. Olhei no quarto dela. Olhei no quarto dos meninos. Olhei no nosso. Olhei no escritório. Olhei embaixo. Olhei na cozinha. Olhei na sala de cima. Na sala de baixo. Olhei na piscina. Olhei dentro do buraco do motor. Ela não tá em lugar nenhum. Ah, Gabriel, você não deve ter procurado direito. O que eu faço? Ela... Vai você fazer sala aí, porque ela falou que não vai embora. E nem deixa a gente fazer nada enquanto vê a Vandinha. Moça, a Vandinha tá com caganeira. E ela tá se limpando, tá? Eu vou procurar. Vandinha! Vandinha! Vandinha? Vandinha! Ela tá ficando no quarto das meninas. E o Gabriel não olhou. Olha o brincando com a Boni. A Vandinha ama a Boni. Vandinha! Na lareira? Você tá brincando de pique-escote? Vandinha! Se você não responder, eu vou começar a te chamar do jeito que você odeia. Eu vou te chamar de Alícia Miss Brasil. Vandinha! Cadê essa criança, gente? Vandinha! Alícia! Não tem graça isso! Bombom, você viu? Bombom, você viu a Alícia? Você viu ela, filha? Você viu? Não, meu amor! Cadê ela, gente? Cadê? Já sei. Na cozinha. Olha aí na cozinha. Mas ela tá comendo. Vandinha! Não tem graça isso! Eu tô chamando você! Alícia! Vandinha! Uma dispensa? Alícia! Gente, cadê essa criança? Vandinha! Os produtos de limpeza? Cadê essa menina? Meu Deus! Gente, cadê ela? O que eu faço? O que eu faço? A gente não achara. O que é isso? Caixa do Salgadinho. Fui embora de casa. Tical, adeus, assinado. Vandinha. Não, gente. Essa menina fugiu, gente. A menina fugiu, gente. O que eu faço? O que a gente faz? Ela sumiu. Gabriel! Oi! Gabriel! Oi! Você tem que avisar pra Mortícia que a Vandinha foi na casa da Mônica, sabe? E da Letícia e da Mano Pucca, as melhores amigas dela. Não, ela não foi não. Ela não falou que ia pra lá? Ela falou que ia sim. Ela falou não, mano. Ela falou, ela acabou de deixar um recado. A mãe da Mônica me ligou agora e falou que elas tinham prova surpresa e que ela foi estudar sem falar pra gente. Ah, entendi. Ela só volta tarde, muito tarde. Por que você está chegando pra Caxei? Você comeu com o Salgadinho sozinho? Ah, eu tô me abanando de calor. Eu tô me abanando. Ah, me parece pra mim. Olha, a se abana. Tá? É, então, ela não tá. Ela foi estudar pra prova. Nem eu sabia que ela tinha essa prova. É prova surpresa, sabe? Ela nem sequer estuda. Ah, e agora ela estuda. Ela mudou, ela mudou muito. Ela tá mudada, ela aparece nessas crianças, sabe? É, mas você volta outro dia e você mostra a sua nova fofinha, né? Aproveitar que ela tá linda, tá usando rosa, ainda não entrou nessa onda do look de luto. É, logo, logo, ela vai estar nos meus padrões. Ah, entendi. Não vai não, tá flogindo. Não vai não. Tá bom, não vai não. Tá? Então, tchau, viu? Prazer ver você. Prazer conhecer a Laura. Outro dia você apresenta a sua nova filha. Eu volto, tá? Ah, tá bom. E a bandinha. Tá bom, nossa porta tá aberta pra você, Mortícia. Eu tô de volta. Aham, tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vamos entrar. Seu tonto, para de se abanar e ler. Não. Você é real, doce e saudade. Vira, vira. Vira, Mortícia, tá indo embora. Graças a Deus. Eu não ia. É. É o que eu vim te mostrar. Ela não saiu de dinheiro. Ela fugiu. Ela fugiu, Gabriel. Cadê a bandinha? Ela fugiu, Gabriel. A gente tem que procurar essa menina, gente, Bruna. Vai anoitecer, Gabriel. Olha pro céu. Vai anoitecer. Essa menina tá na rua. A Mortícia, a Luca, vai voltar. Vai matar a gente. E o pai dela, você sabe, o pai dela é um psicopata. Ele é gente boa, mas quando ele souber que a gente perdeu a filha dele, ele vai enlouquecer. Vai vir pra cima da gente. E agora, Bruna? O que a gente faz? E agora, eu tenho um plano. Vamos procurá-la pelo bairro e pegue seu celular. A gente não é influencer? Não é youtuber? A gente vai postar esse vídeo na internet e a gente vai postar nas redes sociais. Alguém viu a bandinha? Vai me ajudar. A gente vai postar as redes sociais. O que é isso?